Isso que eu quero, e não se ameste não, chega pra bailar, no grupo Alma de Vandeira E o morro já tá começando bonito, e não é teu E foi assim que aprendi, a goza do que é bom A toca me emociona, cantar sem barrigo bom Ser amigo dos amigos, nunca fugir do perigo, meu velho pai ensinou E eu que vivo a cantar, sempre aprendi a gostar, do que o meu velho gostou Jurasco bom de marrom, vogou no traco e mulher, é disso que o meu velho gosta, é isso que o meu velho quer Jurasco bom de marrom, vogou no traco e mulher, é disso que o meu velho gosta, é isso que o meu velho quer E fa suitando, é bom A CIDADE NO BRASIL